Eu sou Tchutu Charlie, Tchutu, e hoje eu vou acabar com a família do Homem-Aranha e vou prendê-los em uma jama rama de surda, ha, 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 ha. Não, 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 maminha, maminha, toma, 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 arrumar, sabe, maminha, mexer, ai, 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 o que vocês estão brigando mais uma vez, crianças? Peraí, papai, olha lá o mosquito lá atrás de você. Mosquito o quê? Aonde? Cadê? Toma, 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 toma. Filho, ai, papai, te pegou aqui, ó. Segura lá, segura tua onda, moleque, tá muito pés. Tá parecendo o Boca de 09 respondendo o John Vlogs, olha só. Parou, parou, já mandei parar. Volta aqui, libera aí, volta aqui. Não, 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 não. Eu vou pegar a prensa, eu vou pegar a prensa. Não, 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 a prensa não, papai, a prensa é não. A pressa não Eu vou pegar a pressa, você pegou todo dia Tá pesado jogando a Blaze, volta aqui Não, não, não Essa porra, essa pressa é lenta Pra dedão, olha só, reunião e família Tá, figas Figas, maninha, para de ser chata Tem um grande problema Que tá amaldiçoando a nossa cidade Ah, mas meu Deus, esconde, esconde O que é isso, papai? É um cara, tem algum cara sofrendo Muito aqui nessa região, mano Porque tem um tal de um trem maldito O Chuchu Charles, ele tá amaldiçoando a cidade A gente vai ter que tentar derrotar ele com a nossa arma Próxima Eu já sei, esse grito é do salva-vidas, né, maninha? Aham, eu lembro Salva-vidas? Ah, o salva-vidas do último vídeo Lembrei dele também Ele é muito O salva-vidas, ele é realmente malvado Quer dizer, ele é do bem, né Ai, meu Deus Eu sou uma moita Chuchu Charles não vai me pegar Ah, eu sou uma moita Ah, você é do bem Chuchu Charles, o meu maninho tá aqui Pode pegar ele Caraca, eu tô com a briga Olha só, tem um monte de van de palhaço e do Scooby-Doo aqui E tem um fantasma atrás Será que a gente cabe nessa van pra gente tentar descobrir o mistério do Charles? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Sobe aqui, maninha Eu vou sentar no bolo do salsicha O fantasma atrás, papai O fantasma é muito legal Olha aí, você tá brincando, filho Só pra mim ou pra você também? Pra mim também Que isso, ele tá shiny É igual o chão Doob, doob, doob I love you Sorry, my bad Tá, tem uma gasolina disso aqui Agora vamos ver o que a gente vai fazer Esses fantasmas devem estar consumindo toda a gasolina do meu carro Quer saber? Turma, é essa que eu tava prédio Bandido Bandido Não Papai, você tá muito nervoso Você tá precisando ganhar algumas coisas na sua vida Tipo alegria Eu achei que você ia falar outra coisa, seu pestinha Agora olha só O que será que a gente vai ter que fazer agora? Hã? Um cachorro! Que foi, papai? Sua! Ele caiu o dele Tem um cara querendo me bater aqui O cara maluco O cara maluco Eu, eu salvo a vida Você acabou com ele, papai Pai, papai Pai, ele bateu no meu pai Pai, ele bateu no meu pai Senhora, o salvo a vida se foi Vamos pra igreja Vamos pra igreja Vamos ter que dar uma reza de... O que é isso? O que é isso, papai? Vivo O que é isso, papai? O que é isso? Caraca Vai explodir tudo Ele tá aí! Errou! Não, mas a gente é tão viva ainda, papai São um monte de tchotchores Toma essa! Toma essa tchotchores Tando de aranha do mal Nossa, quem tem aracnofobia vai se ferrar aqui, filho Eu tenho, eu tenho, papai Ah, filha, como é que você tem se você... Pô, aí você briga comigo, né? Ai, não Ai, não, mamãe Como é que você tem aracnofobia se você é a garota aranha, filho? Ah, tá, papai Então tá bom Papai, eu tenho humanofobia, eu não gosto, eu tenho medo de seres humanos Que parecem... Que parecem noias Você também é humano! Como assim que parece noia? Aqueles que quer te roubar Tipo aqueles caras da Cracolândia Ah, mas eu senti e já vi um vídeo deles que o povo ia passando assim na rua de carro E eles iam atacando a pedra, era mó doido É, papai Eles iam atacando pedra nas pessoas Dentro do carro, papai Assim, papai, porque eles não tem pudor, eles não tem nada mais importa Que droga, esse carão trafico de pedra, tipo assim, ó Tô brincando, tô brincando, tô brincando Era muito triste, era muito triste Depois é feito, tipo, a gente tem que ter educação É porque essas pessoas não tem educação, né? Vamos lá, nós somos heróis! É, papai Ué Nossa, papai Acabou a música, acabou a ação Vamos ficar espionando ele aqui, ele tá logo ali na frente, veja lá Vamos ouvir o que ele tá falando, ele vai falar alguma coisa É verdade, ele vai falar alguma coisa Eu vou passar essa grade Eu tenho poder de fogo na palma da minha mão Ai, que delícia Eu vou demorajear agora que dormiu nessa porcaria Ele tá bravo Passou, passou Me passou Caraca, ele tá muito deletrizante Papai, ele esperou o carro passar Pra atravessar a rua, papai Ele é muito inteligente, parece cachorro de rua Sabe cachorro de rua? Tem uns que esperam até o celular com a vermelha Ele esperou, papai Ele é rápido Vai na hora da parede Ó, a parede é a maior inimiga dele, filho É Ele vai ter no portal, papai, com certeza Filha, filha, você tem aquela bombinha que papai te deu no aniversário? Filha, filha Filha É, filha Essa ou não? A bombinha, taca ali pra ver se ele sai dali Aí, filho Corre Corre Eu acho que a gente abateu ele Não, tá vivo, tá vivo, tá vivo Mas ele não vai ser capaz de prender ninguém Eu vou ficar aí em casa, eu vou deixar essa missão pra vocês, ok? Não, pra cá Não Toma aí, toma aí Vocês na hora de jogar na Blaze Que é um site mais 18 Vocês ficam jogando lá, apostando no Mines E perdendo toda a sua mesada Aí na hora de derrotar o vilão, vocês não querem sozinhos Mas todos os influentes falam que dá pra ganhar muito dinheiro Esses influentes você não sabe de nada Eu vou ter um vinho, toma Eita Toma aí Caraca, meu papai Filha, olha só, sou o pai que vocês tem que parar na minha frente e me respeitar, tá entendendo? Cala a boca Eu vou pra casa Vou pra casa Vai, vai E vocês ficam aí agora derrotando o Tio Tio Charles Tchau Maninha, Tio Tio Charles Ah, não, não, não E agora a gente tá sozinho aqui, sem o papai Calma aí, maninha Não faz barulho Eu achei que era outra Ele vai te comer Ele não vai me comer Ele tá fumando uma pessoa Ele tá devorando, maninha E peraí E aquela jaula ali atrás é o quê? Ai, não sei, não sei, maninha A gente é pequenos heróis A gente tem que fazer alguma coisa Pequenos heróis, é Não pra cima, não pra cima Ai, não, não pra cima Ai, não, ah, não Você tá me jogando, ele me jogando Ah, eu tô com a língua Ah, socorro, maninha Eu não consigo sair Olheio Olha, ele tá me jogando Não, olheio Eu vou rolar no chão agora E vou assistir a tantos ler Não! Ele é gaúcho! Ah! Meu Deus! Ataque! 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 Nossa Senhora! Pega o carro, criança! Esconde, esconde! Esconde, maninha! Toma essa, Tia Insal! Toma essa, Tia Insal! Toma! Finestra, finestra, filho! Vamos fugir, vamos fugir! Ataque! 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 Nossa! Não! Olha ali na frente, Crianças! Parece que o Relâmpago Marquinhos do Mal tá criando um exército de monstros de serra elétrica! Que medo! Explica pra gente, quem que é Tchinsau, papai! Tchinsau, pessoal, é um monstro da Serra Elétrica! Um dos mais poderosos e amaldiçoados do mundo! E é muito perigoso qualquer pessoa que tente chegar perto de um Tchinsau! Tá, papai! Tô com medo! Olha, mesmo tendo medo, eu quero chegar perto de um pra ver como que ele é, papai! Vamos, 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 crianças! Vamos chegar perto porque nós temos que espionar! Cuidado, papai! Psss! Olha só, que mágico! É um ser misterioso e místico! Mas também oferece muito perigo a nós! Perigo, papai? Muito perigoso! Ele é muito perigoso! O que é aquilo na mão dele? Uma Serra Elétrica, mãe! Sude que a cabeça dele é um saco! A cabeça dele é um saco! Hahaha! Peraí, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia! Qual, papai? Vai, 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 passa ele! Tem um porrente aqui, ó, posso bater nele e derrotar ele de uma vez por todos! O que vocês acham? Passa ele, papai! Se ele não morrer, eu vou dar ali para os tubarões demorar! Eu tô morrendo de medo disso! Será que eu consigo, gente? Papai, você é um herói? Papai, eu acho que você precisa de uma coisa mais pontiaguda! Filha, você me lembrou de um detalhe importante! Aaaah! Eu sou o Homem-Aranha! Toma, Alisson, Jay-Zoo! Toma, Jay-Zoo! Eu sou o filho do Homem-Aranha! Toma, toma, toma! Toma, essa! Seu vagabundo! Yeah! Toma! Toma! Ninguém mexe na família do Spiders! Toma, não! Não, não! Papai, é o fogo! Papai, adeus você Papai, papai Não, não, não O pai é minha Adeus, papai Adeus, papai Ele pode virar o tinçal com uma serra elétrica Não, não, graças a Deus, não Ele virou o tinçal Se esforça Apo, 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 apo Apo, 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 apo Apo, apo, apo Crianças, sou eu, crianças Crianças, me ajuda Me ajuda, crianças Olha o que eu vou fazer Eu vou te tacar, eu vou te tacar esse pia de olho Toma Atenção, se eu moro, não Pera, criança, sou eu, sou eu Calma, eu não acredito, eu não acredito Sou eu, minha aranha Agora eu juro, mas Calma aí, calma aí Papai, papai Vamos enganar ele, maminha Vamos Olha, vamos falar assim Papai, leva a gente pra praia Papai Crianças, é claro Eu vou levar vocês pra praia Vocês querem ir pra praia? Eu quero Ah, sim, eu quero papai Vamos pra praia Vamos pra praia Vamos Vamos pra praia Vamos pra praia Ah, ah Dirig, papai, dirig Tá bom, tá bom Dirig, esse é Range Rover Range Rover Aqui, ó Tô com essa aqui, ó Vem, maninha, vem Pronto, papai, vamos direto pra praia Direto pra praia Viajei em família Com o Tchensalman Yeah Mãe sabe Puxa Papai Olha Amigos, eu trouxe meu papai Amigos, meu papai adora pessoas, né? Oi, meus amigos Meus amigos Obrigado dele, tia, obrigado Esses são seus amigos, filho? Tubarão? Sim, papai Não, papai, eu não vejo eles aqui atrás, não O que você está fazendo do próprio esponja? Você gosta de tubarão, papai? Tubarão, te amo, falcão Falcão Te amo, yeah, yeah, yeah Aninha, olha o pé do papai que feio Tá preto Tá preto esse teu pé aí, papai Tu tem que lavar ele O problema é seu Papai Oi Por que que é seu? O problema é seu Acorda, seu chão Cuidado Cuidado Chainsaw Chainsaw O Chainsaw Trem por dez, é trem por dez Não, Chainsaw Ah, papai Papai, olha só Olha só, filho Você pode simplesmente copiar o Chainsaw do Maurício Moura Do Scorpion e do Gamer Costa Só porque eles estão pegando visualizações? Sim Você sabe que você nunca vai ser um youtuber tão grande quanto eles Ah, mas é porque o Scorpion, ele vai ser o novo personagem do GTA 6 Ah Sério? Nossa, eu acho que todos iriam adorar jogar com ele Yes, eu ia chegar assim Eu ia chegar no Tubarão Você é doido, doido Tubarão, filha da... Ah, papai Filho, não, filho Eu vou te salvar Filho, eu vou te salvar Eu vou te salvar porque eu sou o Chainsaw Spider Man Filho Filho, cadê você? Segura na minha teia Filho, segura na minha teia Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tô te puxando Tô te puxando Tô te puxando Ufa Papai Não Ele me pegou Graças a Deus me salvou Te salvei E aí Eu sou tão gente boa Que você não vai mais fazer nada comigo, né Claro que não, papai Então eu vou pegar um solzinho bem aqui deitado Posso? Pode, papai Deixa eu pegar um solzinho aqui Na verdade eu vou dar um peido Papai, tá fazendo o que aí? Sai desse caminhão, garoto Ainda não deu tempo Conversa um pouco com a sua irmã Calma aí, irmã Maninha Vem aqui, Gretos Vem ver o que eu estou fazendo Deixa eu ver Senão a minha câmera nem aparece Ai, que vejo, maninha Quer saber? Maninha, eu tenho saudade do meu tio Maninha, pega aquele caminhão e passa ele pro cobarão Ah, vai te enxergar Deixa eu ver Deixa eu ver Que cabia Pega aí Oi, papai Tudo bem, papai? Isso Isso, papai Tranquil Eu sou o Tia Salmé, hein, tubarão Pode me bater, tubarão Ela foi sozinha Eu tô aqui Filha, você foi pro tubarão, trouxa E eu tô aqui, continua aqui, tranquilão Ai, ó Como é que a vida é boa Ai, toma Ai, como eu tô tranquilo Toma Toma, tubarão Engolou ele Tubarão, cospe meu pai Cospe meu pai Ele é um menino de ensada, minha Ele já me cuspiu faz tempo Agora eu tô bem E eu vou vencer eu mesmo Graças a Deus e aos tubarões, papai Ai, olha Família Peraí, papai O que ele tá fazendo com o outro Tchau, tchau, tchau Ele está devorando os seus antepassados Meu Deus Alequina, diga alguma coisa Ai, eu não sei Eu tenho medo De ti, tchau, tchau Ai, meu herói Me ajuda, me salva Papai, vamos lá Eu te salvo através da minha boca Yes Sem barulho Sem barulho Vamos, família Vamos, família Devagarinho Antes que esse demônio veja a gente Tá bom, papai Devagar, devagar Meu Deus Vai avançando, vai avançando Olha, vai avançando Vai avançando, vai avançando Vai avançando Pega o taco de beisebol Pega o taco de beisebol na mão Pega o taco, pega a Alequina Pega a Alequina Calma, calma, calma Olha, vocês estão vendo ali Que tem dois yetis kings na esquerda Papai Filho, volta aqui, filho Vou pegar uma queen, vou pegar uma queen Vou pegar uma queen Vai avançando Pega a Alequina Toma essa Uhul Deixa meu pai Fala minha aranha Abra o carro, abra o carro, abra o carro Vamos, olha, tá aqui, vamos fugir, vamos fugir, tzatzki Vamos fugir, papai, aonde, aonde, aonde Toma, tchuchu, Charles Vamos que na água eles não pegam a gente, papai Vamos na água, não pegam a gente, corre, 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 família Vem, 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 vem Ele tá vindo, papai Desistiram, né? Nossa Debocha, 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 papai, debocha Nossa, isso foi a melhor fuga da nossa vida, família Incrívelíssimo Papai do céu, adorei Eu adorei mais ainda e agora a gente tá na paz de Jesus Cristo, graças a Deus aqui, ó, tranquilo Tranquilos e felizes Ah, papai Cadê você, filho? Você sumiu do lado... Aqui, papai, eu tô aqui Isso, filho Corre dessa vez Toma A Alequina não era um tubarão qualquer, era um tubarão Charles O quê? Você não viu aquilo não, A Alequina? Não vi, não, pra mim parece um tubarão ex-normal Ah Jéssimo Ah, tô nadando Ah, eles tão ouvindo aqui Jéssimo tá pegando, o Jéssimo tá pegando A Alequina Tá capando a gasolina, tá capando a gasolina, filho Eu vou ter que pular, filho Eu vou ter que pular na ilha Filho Pula, Alequina Pula na ilha Pula na ilha Vai pra ilha Tô chegando Tô chegando Cuidado Nossa Conseguimos Essa fuga foi incrível E agora a gente virou náufrago aqui, cara Sim, vamos subir aqui e ver o que tem mais coisas O que pra gente comer Vamos tentar achar o pé de mamão Será que tem pé de mamão? Será que tem pé de mamão? Ah, o tubarão! Papai, ele já Ele se aburrou Filho, meu Deus Proxa, proxa Toma, seu tubarão pedido Agora a gente tem carne infinita Parão assado Peraí Você tá ouvindo isso? Eles estão dormindo Não É um barulho de lince, papai De lince? Lince, papai Lince Será que... Dá um barulho de lince De algum lugar daí Ele deve ter um tia salmina aqui Tem que esconder Os lince Os lince Os lince Os lince Parece que eles são inofensivos Sim, eles estão tranquilos Mas eles estão segurando alguma coisa Corre Que loucura é essa, velho Gatinho, aí Calma ele pra você ver Eu acho que eles vão Fazer mal pra gente Ah Eu gostei dele Que fofo Quando vocês menos esperar Na confiança Ele vai acabar com você Não, eu vou acabar com eles antes Toma Não, ele aqui não Não, ele aqui não Ai, quer saber? Ah Bomba, Lince Meu Deus Não, não faz isso com eles Ih, papai Pronto Agora a gente tem um momento de paz Graças a Deus, né? Desde o início do nosso vídeo Eu não tinha um momento de paz Estalou os dedos E a gente ficou ferrado É, eu tô achando isso aqui Uma chatice Tá, tá, tá Mas eu não quero saber De uma coisa De novo não De novo não Como é essa, capita? Corre, corre, corre Corre, corre Pega o helicóptero E o helicóptero aqui Apareceu o helicóptero do nada Vai, vai, vai Vai, elequina, entra aí Entra aí, pessoal Entra Entra, elequina, papai Elequina entrou Vai, vai, vai Entra, elequina Cuidado 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 Não 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 Ele tá segurando aquele helicóptero Ele vai ter que estirar o helicóptero no posto Tô, papai No posto É, porque daí a gente vai acabar com ele A mulher sempre tem razão O que você acha que a gente faz com ele, helicina? Eu acho que a gente deve pular E deixar ele cair sozinho Vamos pular antes dele cair lá naquele mar ali Que aquele mar ali é o triângulo das bermudas dos tubarões Tem um monte de tubarão ali, cara Uh, isso, papai Vamos dar ele pra comer de tubarão Vai virar alimento de peixe Então a gente pode te pousar E fingir que vai pousar A gente vai pular Ele tá agarrado ali, né? Aí, ô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A gente vai te deixar em segurança na nossa casa, tá? A gente sim Eu sabia que os vagabundos enfrentaram os fascistas Eu sabia que vocês iam ceder aos poderes Vamos ceder, vamos ceder mesmo Toma aqui essa, seu torno moço A gente caiu no mar também, papai Eu não caí, não Eu caí aqui na pedra Eu vou soltar uma Olha lá Te puxei com a teia, filho Caraca, família Mais uma vitória Na conta Da família Spidey Sim, Spidey Family Vitória We love essa família We love essa família We love essa família We love essa família Eu sou preso no Jason Sallman, papai Nossa, ela queria meter o teu peço A música da vitaleira, papai Eu não aguento mais isso Jason Sallman Explosão de uma verdade de aventura Toma 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 Isso é muito luxo Eu vou passar o olho nessa sua ser elétrica Você também Toma Pronto, papai Ninguém mexe com o Spider Meu Deus Cadê o Bebê-Aranha? Filho, filho Onde você tá? Olha ali Meu, a Alequina tá Pindando lá pra baixo E lá embaixo tá cheio de Jason Sallman Com serra elétrica Sim, papai Tem até um tchau, tchau, tchau Ah, Luzla, o que ela tá fazendo? Ei, cabeça de serra elétrica Olha o que eu tenho pra você Olha, olha, olha Uh, que nojo, papai Bebê-Aranha Olha aqui Esse é pra você, hein, ó Ih, papai Te chamou de cocô Peitorreiro Papai, não vai fazer nada Que nojo Bebê, ó Eu não vou fazer nada Porque eu não posso fazer nada com ela E também Eu não tenho medo de você Quer saber o que eu também não posso fazer? Isso Errou Toma Papai Ela é imefável Ela é imefável, papai Ela é imefável Toma Papai Meu Deus Ela é imefável Toma Toma, maluco Minha garilha está perdoada, filho Minha garilha está perdoada, papai Toma 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 Toma, seu salatrário Toma Uhul Esse é o Homem-Aranha Apenas respeitar o Homem-Brasileiro Muito bom Yeah Papai, vamos pegar o McRindon fora Nós conseguimos Vencemos Minha garilha, você é um grande herói Eu sou um grande herói Tu vai beijar essa peidona aí? Eu não vou beijar essa mulher Ela estava peidando Que nojo Ela estava peidando Jamais faria isso Agora olha só Vamos ver Vamos vir aqui Ó A gente vai apostar uma super corrida, filho Quem vencer fica de férias Férias, papai Vamos apostar um racha Exatamente Então vamos lá Três Dois Dois Peraí que eu estou mudando Ele é Eu aposto no Homem-Aranha Ele que vai ganhar Você não aposta nada Eu tenho que apostar no bebê Ei Calma aí Três Ei Um Dois Um Um E Eu te amo Vai, 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 vai Eu pensei no Scorpion e bati no Frost Meu Deus Eu pensei no Scorpion e o vidro do Calme quebrou Eu te amo mais Eu pensei no Scorpion e o Richard de Rasmussen apareceu Eu vou vencer E te mostrou a cobra É da porra Caraca Olha a porra Que verdade Eu vou vencer a corrida, Baby Aranha Você não gosta, filho Aqui, ó Credo, papai Uhul Olha o local deslizando com o sobranete Yeah Caraca, filho Você está voando, filho O que você está fazendo? Uhul É o poder do Scorpion Gamer Você não vai me passar Você não vai me passar Você não vai me passar Ah, não, um Homem-Aranha Ah, não, me caputei Não, Aین Chega daqui, ó Calma Um centinho aqui depois de onde você parou Yeah Muito triste Calma a boca, criança Eu vou te levar pra frente Não quebra a barra, olha aqui Não estou chorando Não, um Homem-Aranha Olha a ronda Até o Homem-Aranha Invisível Eu digo uma coisa Eu digo uma coisa Mais do que a internet Muito mais que a Juliette A roda foi inventada pelo homem da caverna Então Vão todo mundo se ferrar Porque esse McQueen vai de ralo também O caminhão que era pra carregar O McQueen Sai daí tiozão Obrigado Sai daí tiozão Volta Toma cuidado Começa a dançar Se não acha que tu cai meu amor Eu não alcanço mais Caraca Eu tive uma super ideia A gente pode colocar Um monte de Chainsaw Man Perto ali Junto com a minha carreta E a gente pode jogar todos eles lá pra baixo Do céu Caraca Homem-Aranha que ideia incrível Sim amor A gente pode encher essa parada aqui atrás Cheio de Chainsaw Man Cheio Ai meu Deus Cuidado Deixa eu te dar um beijinho Uhul Eu tô vendo Olha o carro bicho Olha o carro bicho Eu sou o bebê aranha E eu vou pegar essa carreta do papai Não tem a carreta não Não tem a carreta não Tchau Não tem que pegar a carreta não Não tem que pegar a carreta Sacarada Se segura Vrimos Se Segura Se Segura Se Segura Se Segura Olha só O caminhão está cheio de Chainsaw Man, papai! Eu tô ligado, filho! Eu tô percebendo essa parada! Papai, me derra! O papai tá caindo, papai! Sobe no caminhão, papai! Toma Chainsaw! Não, papai! Para de derrubar os Chainsaws! Nossa, filho, como é bom ser um super-herói! É super horrível! Papai, eles estão caídos, papai! Será que vai sobrar algum? Vai, tem vários aqui, filho! Só um que caiu, ó! Cuidado que você vai! Sigma, ele falou Sigma, papai! Sai da frente! Nossa, Felipe, a cantora é que eu consigo em baixo, né? Eu estou dançando porque eles vão querer ser meus amigos e não vão me tocar! Ó o papai caindo! Vamos ver o que você tá dançando, amor! Bota no Viva Voz aí! Ei, eu tô dançando, meu amigo, meu irmão! Cuidado! É, 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 é! Pode! Acho que aí não vai! Uou! Nossa senhora! Tá, chegamos aqui, chegando aqui! Chegamos! Como que nós vamos capuzar? Filho, 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 chega aqui, filho! Olha só, eu tenho um... Sua mãe gosta de comer muito coco! E eu também gosto de comer muito... Ovo de páscoa artesanal feito em casa com forma de plástico! Ou seja, eu fiz uma boiacotatice pra ela! Eu boicotei, eu boicotei! Cadê? O que você banhei? Ela vai cagar, papai! Eu botei com um pôr de cabrito na comida dela! Ela vai cagar, papai! Olha lá! Vamos pra... Joguei! Vamos fazer a barca das minhas ferro elétricas! Toma! Uhul! Não dá pra lá, papai! Filho, eu vou te falar a verdade mesmo! Isso aqui tá uma bosta! Eu tô com preguiça, filho! Eu não tô conseguindo! Eu vou derrubar você! Eu vou derrubar você! Não, não, não! Que maluco, rapaz, que maluco! Aqui é o Paulo! Aqui é o Paulo! Aqui é o Paulo, rapaz! Você empurrou o seu filho, seu louco, quando ele me dá o Paulo! Empurra ela pro Tito! E isso, papai? Eu tô cheio de socorro! Eu nunca... Eu vou deixar os tubarões que eu mandaram na minha família! Porque eu sou o Spider, o chefe da cidade! O amigo da vizinhança! Corre! Corre, filho! Toma, Jason! Meu Deus, é o Jason! É o Jason! Não! Papai, me ajuda! Corre, filho! Corre, os pistões maluco! Eu quero me pegar! Não é essa! Vou pegar o McQueen, vou pegar o McQueen! Ai, meu amor, você bateu! Subi, subi, subi! Vem o McQueen, vem o McQueen, vem o McQueen! Toma, meu McQueen! Entra, 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 entra! Vai, Alequina, vai! Vamos, Alequina! Não me deixe aqui! Corre, corre! Nossa, fugimos! Papai, Alequia! Eu vou pegar vocês, seus filhos da mãe! Papai! Vai, filho, vai, filho! Vou acabar com ele, papai! Esse vídeo vai ser épico, papai! Yeah! Uhul! Toma, Jim, Sam! Ha, ha, ha! Yeah! Toma! Toma! Vamos, a gente vai te cortar! Ah! Uhul! Filho, eu acho que a gente conseguiu! Uhul! Yeah! Ah! Uhul! Vamos seguirmos! I am here! My baby! Opa! Caraca, foi o melhor início de vídeo da minha... Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Tem um dentro que o McQueen... Shhh! Shhh! Ah! Peraí, o que aconteceu isso, papai? Ah, que derrosto! Peraí, papai, papai, o McQueen não, papai! Eu sou a cabeça dele, eu vou ser relógio! Agora, como um rato, nós temos que levar ele para um laboratório para testar, aplicar uma injeção para ver quem era esse infeliz! Perfeito! Haha! Isso! Esquicu... Mas filho, eu estou morrendo de medo! Porque a gente acabou de derrotar todo o exército de Chainsaw Man da cidade! E agora, o Chainsaw Man, chefe, vai querer devorar a nossa família e usar a sua serra elétrica! Ele vai querer usar a serra elétrica, papai, mas ele vai vir atrás do filho dele, que eu vou acabar com a vida! Está seguindo o McQueen, ó! Ah, o filho dele está seguindo... Que isso! Tá, então vem aqui, amor! Vamos! Vamos! Vamos, papai! Bora! Agora eu vou te apresentar! Bora! Uhul! Olha ali, papai! Aquele senhor bebê Chainsaw! Me solta, por favor! É o bebê Chainsaw? Aham! O senhor vai ver o tamanho da serra dele! É bem pequenininha! Não faz barulho! Pequenininha? Aí não dá menos medo, né? Dá menos... Oh, papai! Você tem que capturar ele, papai! Tem que tomar cuidado! Ele deve estar... Ele está conversando por telepatia com alguém! Esse é o Chainsaw japonês, papai! Eu sou o Chainsaw! Hey, baby! Ah, papai! E aqui não vem aranha, vai pagar! Está falando de você! Está falando de você, papai! Meu Deus, eu estou cagado de medo! Papai, chuncha a faca nele! Não precisa ter medo, a gente está aqui do seu lado, meu amorzinho! A gente está aqui, papai! Não sei que vocês estão aqui, mas o que vocês vão fazer? A gente pode levar ele de refém para o filho papai dele! Tá! Vai, papai! O serviço suja com você! Vai, papai! Aqui eu corri! O filho da... Opa! É isso! Eu corri! Vai, rapaz! Acabou com ele, papai! Agora você tem que pegar ele no colo! Sim! Boa, Arlequina! Filho, pega ele e bota ele aqui no McQueen e vamos para o próximo! Tá! Vamos para o próximo! Vem, Arlequina! Você é doido, doido, guys! Olha, eu botei uma teia! Pessoal, podem se inscrever no canal, porque em breve vai ter um vídeo super legal onde a gente vai cagar em cima do Chainsaw Man! Aqui, mano! Vem aqui no colo, mulher! E vai aparecer até nos stories de grandes influencers! Pronto, papai! Tá parado! Vai lá! Vai no frente! Chegamos, chegamos! Chegamos! Que isso? Bebê, me solta! Pronto, vem aqui! Eu tenho alergia a serra elétrica, rapaziada! Pronto, papai! Sério? Deixa eu te ajudar! Vem aqui! Ah! Que isso? Olha, 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 olha! Meu Deus do céu, que tá super aterrorizante! Olha quanto sangue na parede, papai! Será que a gente entra mesmo? Papai! Meu Deus! Ele invadiu esse lugar sagrado! É o Bingo! Deixa eu ver se é o Bingo! Cadê? Cadê? Cadê mais barulho? Papai! Papai! O Chainsaw tá comigo! O Link! Cadê? Vai pegar ele! Vai pegar ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Acaba! Toma! Toma! Toma aqui, Chainsaw! Toma! Toma, Chainsaw! Toma! Toma, Chainsaw! Toma, Chainsaw! Toma, Chainsaw! Quem é essa batida? Toma, Chainsaw! Toma! Toma! Bora, Criançada! Bora, galera! Bora, galera! Conseguimos pegar ele! Pegamos ele, papai! Agora a gente tem que aplicar a injeção nele! A gente vai aplicar a injeção, vai juntar os três e aplicar uma injeção pra ver quem que eles são de verdade, porque isso daí é algum infiltrado da FBI, deve ser algum super-herói que se transformou nele! Tipo o Duende Verde, não, melhor! Duende Verde Super-Ve, não! Deve ser tipo o Hulk! O Hulk? Peraí, papai! Ai, peidei! Oi? Nessa nossa aventura, o que a Alequina tá fazendo aqui? Ela tá muito estranha, viu? Eu estava ditando! Peraí, peraí, peraí! O que a Alequina tem a ver com o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha? E o Macuinho? O que o Macuinho também tem a ver com isso aí? Quem não tem nada a ver com a minha história? Obrigada, eu sou super-fã do Homem-Aranha e resolvi ajudar você! Ah, ela gosta de você, papai! Sério? Um beijinho! Eu gosto de você! De você! E gosto de ficar com você! Eu... Desculpa, amor! Chega de melação! Eu quero aplicar a injeção! Ela vai embora! Oi, bebê! Chega de melação! Eu quero aplicar a injeção! Chega de melação! Eu quero aplicar a injeção! Cala a boca, fascista! Foi fascista! Vamos, aqui, ó! Aqui tá perfeito, ó! Donald Trump foi preso! Ó, bem aqui nesse cemitério, filho! Não, vou colocar os três aqui, ó! Pronto, quebrei a lâmpada. Pode ser aí embaixo, então, desse tubo. Trump! Ah, 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 Trump! Peraí, que bicho é esse aqui? O que é isso aqui, filho? Ah, os Kinks falam pra lá! Você botou eles aqui! Sim, pra falar! O que foi que ele tá guardando aqui? Os Chop não tá aí pra você! Tem um monte de cachorro! Meu Deus, olha ali aqui! Não, meu filho tá maluco! Ele tá vendo bicho invisível! Não tô mais! Toma, bebê! Falta normal! Ah, não tô normal! Agora vamos acabar com o Tinsal! Papai, eu surto que apliquei a injeção no... Neles! Não, vocês estão maluco! Percebem! Ih, surtaram! Aqui, tô com a injeção aqui, ó! Que o bumbum nem me deu! Eu também! Ah, eu também tô deixando o pijolinho! Vou picar nesse baita pica do filho que a gente fica igual, filhão! Tá, então! Trem! Peraí, peraí, peraí! Isso, papai! Filho, nós passamos por muitas dificuldades dessa vida! Sim! Não sei mais, merda, peraí, peraí! É dia de mais se vingar! Vai! É dia de mais te mostrar que quem manda aqui sou eu! Quem manda aqui é o Homem-Aranha, ouviu bem? Sim, tu deveria que fazer Tinsal! Toma, manchina, sai de perto, Alerquina! Toma! Tinsal! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera!